Morreu esta segunda-feira, vítima de doença na África do Sul, o líder do Partido do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, e presidente do Conselho Municipal da Cidade da Beira, Devis Simango. O político de 57 anos de idade tinha sido transferido na semana passada para uma unidade sanitária privada na República da África do Sul, após ter se sentido mal devido a complicações de saúde causadas pela Covid-19. Os dois marcos políticos fundamentais deste engenheiro civil, que foi candidato vencido nas eleições para presidente da República de Moçambique nos anos 2009, 2014 e 2019, são pela primeira vitória de um candidato independente em eleições municipais e a criação do MDM em 2009, uma formação política com inserção a nível nacional.